Obrigado. Olá,hello. Olá,hello. Hello,hello. Hello. Hello friends. Hello friends. Hello. Hello,hello. Hello. Hello,hello. Hello friends. You got to go live here. Obrigado. 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 E aí Assim como eu vou fazer Godox, Simpec, Dizitec, Sony, Nik e outros brandes. Eu vou fazer todos os dias para fazer o nosso webinar. Pre-reading, Photoshop, Video Editing. Ok, thank you. Question é, Pre-reading, Photo and Video Editing Webinar. Ok, a question vem, então eu vou mostrar para vocês o que vamos fazer. Share my screen. Ok. Ok, eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês. Ok, agora eu vou mostrar para vocês. Aqui é o nosso melhor mentor. Shamresh Agrawadji. Que é um grande académico. Ele tem uma primeira sessão. Um dia depois de amanhã. Um dia depois de amanhã. O nome é fundamental of wedding photography. Wedding Highlight. . . . . E aí Então, vamos lá, vamos lá. E aí Obrigado. 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 né sim né 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 Então, eu quero que eu vou fazer as coisas que eu tenho que desenvolver por aqui. Então, eu quero que eu tenha que eu tenha gostado de fazer coisas mais técnicas que eu tenho desenvolvido. Eu quero que eu tenha gostado de fazer isso. Você também tem que saber sobre o Instagram? Eu também tenho que deixar de fazer isso. Eu não consigo gostar de fazer isso. Eu não me vou fazer muito mais com quem é? Eu vou ver com o WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail também. o 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